Ah, me diga uma coisa. Depois que aconteceu o filme, o senhor não sabia que o filme ia ser um sucesso. Não, não se sabia, não. E quando foi um sucesso? Como foi... Pô, não, foi legal. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. É uma satisfação pessoal, tu se sente até artista, né? Não, tu pode contar a curiosidade, assim? Claro, fica à vontade. Eu tava lá, o pessoal lá em Vila Volqueira e tal, fui visitar, a gente tinha morado com ela, e fomos, ah, vamos tomar uma cerveja de fora, vamos embora. Ela falou, Zé, vamos fazer uma comida aqui, só falta comprar batata, isso aqui. Eu falei, não, tá legal, a gente não tem... Não, tem um sacolão lá que tem uma... Tem lugar, é um botiquinho, a gente tomou uma cerveja. Ficamos tomando uma cerveja, que eu adoro uma cerveja. Não, fala pra gente, falar nisso... Traz uma cerveja aí pra nós. Vamos arrumar uma cervejinha pra gente tomar aqui. Tomar uma cervejinha com o Zé da Viola? Porra, você pode botar no meu currículo. Habilidades especiais. Já tomei cerveja com o Zé da Viola. Aí, vai lá, né? Daqui a pouco estamos sentados, né? E não tinha ninguém, era uma segunda-feira. Sabe? Segunda-feira. Era umas 11 horas. E tá ela, tá a dona do sacolão, que é a dona do bar, né? E tá ele, o filho dela lá. Aí, a tuca pra mim, Zé? Não sei lá, o que que é? Eu, hein? Daqui a pouco veio ela, o filho dela, ela. Desculpa, mas você não... Zé da Viola, canta o filme da história? Aí, eu falei, sou assim. Viu, mãe? Eu falei, que é ele aqui, você aqui. É o... Página dublada do Igor. Ah, sim. Página dublada do Igor. Aí, eu falei, ah, então tá, tá legal. Aí, eu falei, pô, vem cá, você pode mandar um negócio pro meu filho, assim? Uma música, pode cantar? Eu falei, claro que posso. Posso te filmar? Pode. Aí, mas eu não tô... Tava sem violão, né? Aham. Aí, eu falei, vamos lá, então. Qual é o nome do teu filho? Ah, fulano. Falei, aí, fulano. Segura essa aqui pra você, hein? Olha aí, não deixa te cuidar, não, hein? Ah, agora só. Amigo, estou aqui. Hoje ficaram, sabe? Foi emocionado. Foi emocionado. Pô, assim que é bom, né? Assim que é bom. Eu falei, peraí, não, 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 não. Eu falei, então amanhã eu tô vindo aqui. Toda semana tava... Vou gravar aí. Quantos vídeos vocês quiserem fazer, eu já tava fazendo. Caramba, mas é que... Essa foi a primeira... A primeira vez que alguém reconheceu o senhor por causa do trabalho de Toy Story. Não. Eu tava tocando no bar da Sandra, lá em Vista Alegre. Ah. Aí a Sandra toda hora. Zé, fala que tu fez o Toy Story. Eu falei, não, 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 não fala assim. Ela pegou, não, peraí. Ela foi lá no microfone. Olha, gente, bar, pessoal do bar, que ninguém, se vocês não sabem, foi o Zé da Viola que cantou o filme Toy Story, que não sei o que, não sei o que, pronto. Não deu outra, né? Ela divulgou pra todo mundo. Ela divulgou no meu microfone. Caramba. É, aí acabou, aí foi, tá aí, canto. Tá, não tem erro, não. Daqui a pouco, tinha um... A gente tava... Era um bar que tinha o apartamento em cima, né? Aí desce um cara, passou... Quando eu tava parindo de cantar a música, ele tava me olhando, ele desceu do apartamento, ele falou, ó, parceiro, eu moro aqui em cima. Eu tava escutando. A tua voz ficou imortalizada, você sabia disso? Tem como, né? É, ficou imortalizada. Você fez a minha infância, sabia disso? O cara, pra mim. Você fez a minha infância. Nesses shows que eu fui fazer, muita gente falou isso pra mim. Você foi a minha infância. Aí eu escutava você quando eu era pequeno. Pior que é mesmo, né? Tem mais de 25 anos, né? Sim. E a cerveja? Tá chegando aí, ele tá botando ali. Não, desculpe, eu pensei que... Cadê a cerveja? Não, peraí, não tô cobrando não, gente. Mas aqui tem que cobrar. Eu tava trocando a Chica, a caneca. Mas aqui tem que cobrar mesmo. Não, né? Se o Leomarinho safado... Ele vai e ele bebe lá fora. E ele tá com o chapéuzinho do Woody. E tem uma música maravilhosa também na tua história, que é Estranhas. Como é que é? É... É... Onde vai aquele... Onde vai aquele chitão? Vai... Tem uma cervejinha, seu Zé. Tá. Aí chegou a ser. Vai aquele... Aí até o cara virou uma miséia aqui. Muitos artistas vieram aqui. Daniel, fazer show. Fazer show no mesmo lugar que você fez. Só tem um detalhe. Hum. Eu não... A plateia foi até muito grande quanto tá... Eu falei, só que eu não tô vendo ninguém. É horrível você cantar, mas eu não vejo ninguém. Aí eu vou lá. Esses spots, tudo virado pra mim, vira pelo menos um... Uds, vira um pelo menos pra lá. Pra eu pelo menos saber que tem gente. Eu sei que tem gente. Sim. Né? Mas é tão gozado. É porque o senhor já tava com esse problema de visão. É, da visão já. Já. E era pra tocar. Tem uma música do Toy Story que eu ia fazer com duas violonistas. Que essa música, ela não é violão. É na época, na hora que o Buzz descobre que ele não é violão. Uma nave... Uma nave... Já viu como é que é? É. Navegando vou Num espaço sideral Meu sonho se desmanchou Descobri agora quem eu sou Eu vivo em paz Você é um brinquedo Voar eu não vou nunca mais Mas não, não pode ser Vou voar é só eu querer Tá com a oave no ar Basta crer em voar Vou voar Ao infinito Faz braço É E voar eu vou nunca mais Aí fica ele, dona Maroca Mãe, você viu fulano? Ela quer? Deixa pra lá Eu lembro Maria Antonieta Eu, eu combatendo o crime E agora eu tô tomando um saco Maria Antonieta E o chapéu tá bonito Ele fala assim O dia você tá salvando a galáxia inteira E o outro tomando chá com a dona Maroca E com o amiguinho até lá Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom É Obrigado